E a atriz Leandra Leal pegou seus seguidores de surpresa ao revelar uma super novidade nesta segunda-feira, 18 de março. Através de uma publicação nas redes sociais, ela anunciou que está grávida. Ela que é casada com Guilherme Burgos e eles já são pais da Júlia. Ela publicou uma foto onde aparecia sua barriga sendo acariciada pelas mãos do marido e da filha do casal. Na legenda, ela escreveu, a família está crescendo, Juju vai ganhar um irmãozinho e foi promovida a irmã mais velha. Estamos todos bem e muito felizes.